Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel estamos aqui em Aparecida, São Paulo, este é o santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida olha lá a torre principal, aqui à frente do santuário é um dia de sexta-feira, dia 16 de novembro de 2018 estou com um grupo da Pastoral da Sobriedade passando por Aparecida depois nós vamos à Cachoeira Paulista na Comunidade Canção Nova e aqui uma tomadazinha de imagens para vocês do santuário nacional olha aí, ainda vai começar uma missa daqui a pouco lá nós temos uma passarela que vai para baixa aqui a passarela que vai para a Basílica Velha ali nós temos uma feira que acontece sempre nos fins de semana, olha lá a feira lá embaixo aqui nessa região aqui, cadê? aqui ó, essas tendas aqui, feiras, são vários hotéis lá em cima nós temos também uma área religiosa, lá no alto, olha lá, tem a cruz ali tem um bondinho que faz o trajeto então essa é apenas uma parte para você que acessa as minhas páginas na internet facebook.com.br paulo maciel da rádio canal no youtube paulo roberto maciel e também o blog repórter paulo maciel.blogspot.com xalão olha aqui, monumento são pessoas fiéis, romeiros, turistas de várias partes do país e até do mundo bom bom então aqui